Do alto, as nuvens carregadas mostram um cenário preocupante. O riozinho do Rola, um dos principais afluentes do rio Acre, também está com grande volume de água. Por esta razão, a prefeita em exercício, Mafisa Galvão, que também é secretária de Assistência Social, decidiu fazer uma visitação em loco, checando as condições dos ribeirinhos e das pessoas que podem vir a ser desabrigados pela cheia dos rios. Já temos algumas famílias que estão desalojadas. Hoje mesmo já fizemos o acolhimento de cinco famílias e preocupado com isso, vendo também que as chuvas não estão parando, a gente veio fazer uma visita técnica no rio Acre, também no riozinho do Rola, para acompanhar de perto as condições do rio. Percebemos que há realmente uma preocupação aqui no riozinho do Rola. O riozinho subiu um pouquinho, o rio Acre também se mantém subindo de uma forma mais lenta, mas se mantém subindo. Mas o que nos deixa um pouquinho tranquila é saber que lá no Alto Acre já está secando, porém as chuvas continuam lá. Então a gente está em alerta para que a gente possa ter conhecimento de como estão as águas do rio Acre, do riozinho do Rola, acompanhando todo esse processo, para que as nossas equipes que estão de frente ao acolhimento dessas pessoas possam estar informadas, para estar preparadas para receber o maior número de famílias e dar toda a assistência possível que elas precisam até elas poderem ser removidas com segurança para as suas casas. Por outro lado, a estrutura do parque de exposições segue num ritmo intenso, preparando para que se houver necessidade de remoção de pessoas e esses abrigos públicos vão estar funcionando em tempo suficiente para atender as pessoas. Sim, nós estamos passando por um período diferenciado nessa alagação. É claro que todo mundo que mora na região norte, amazônia, sabemos que passamos por inundações, alagações, isso já é de conhecimento da população. Então, quando você passa por alagação e por um vírus, que é uma pandemia dessa como o coronavírus, e mais também um foco grande em relação à dengue, a gente fica mais preocupado. É um problema mais para a gente poder cuidar e tentar solucionar para que as nossas pessoas que estão sendo acolhidas não sofram com mais essa situação. Então, pensando nisso, as primeiras famílias estão sendo alojadas nas escolas e mais próximas dos bairros onde estão sendo atingidos pela água do Rio Acre. A Expo Acre também já está sendo finalizada, toda a estrutura que está sendo montada lá também para receber a família, e esse ano com um diferencial. Está sendo montado uns módulos habitacionais com divisões, onde tem um quarto separado, mais um outro cômodo, para que os casais possam ter a sua privacidade e as crianças ter o cantinho delas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto